E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E você é que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Você tava na minha casa segurando o meu suor, olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás, opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha, você sabe, mano, um dia eu te amasse em cadarinha. E opinião sua também já escutei um montão, da minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu vou indiquei a sua, é como você veio aqui em cima e criticou a minha. Esse é o Johnny, quando o argumento ele aperta, não entende que ele é só um jovem que vai fazer. Foi uma arrebaseada, não tive tempo de escutar, infelizmente a minha escola foi a rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração, pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente, exatamente. E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só a rima aqui não arrumou nada, não tive tempo de estudar, eu também não. Esse papo de centro eu ouvi que o que tava numa calçada. Eu sei que é bate e volta, não chora, tá com pressa, já tá acabando, você vai embora agora. Você sabe que eu, Rimo Nugueto, apressado se fodeu, era melhor ter vindo Barreto. Minha rapaziada, olha que ele pique muito barulho pra batalha! Aê, vai pedir um barulho pra batalha! O que ele teve é chance de desafiar o cantificante, eu não tô entendendo, passou desse bagulho que eu te mando aqui no sapatinho. A próxima vez que você mandar o filho pra me bater, pelo menos quando dá o tap. Aê, aê, pode rimar, eu vou rimar, meu mano, e se você quiser eu vou rimar bastante. Tudo bem, se eu não me abalo com uma rima, eu sou um apolo, não sei levar uma pante. Mais tatuado, em toda batalha, os caras querem citar até o nome do cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochica, nem triste, irá ser mais interessante. Orochica, nem triste, irá ser mais interessante. Não, não, eu tô cagando, foi citar o nome do Orochica, ele tremeu. Por dentro tá por fora, tá cagando, mas por dentro invejando. E toda vez vocês rebando o mesmo assunto, aqui é tudo junto. Não me corto com a sua cara, hoje em você vai derreter com a buçarela e vai queimar igual preço. Fica tranquilo, meu mano, você tem que tomar bolha, agora eu chego tranquilo, meu mano, e não se ajoelho. Não fica falando do Orochica, não, mas fica tranquilo que eu te mando e encerro dentro do lar inteiro. Deixa só te falar, meu mano, você tem que eu neutralizado. Orochi e Johnny, dois assuntos que todo mundo conhece quando o assunto é batalha de MC. Tá tudo bem, então vou fazer a construção pra matar esse otário no fim. É Johnny Orochi, lembrei do tanque, sabe que agora ele vai sucumbir. Com o seu dente eu pato colar e igual balão, hoje você vai subir. É isso aí, você falou que o Johnny igual balão vai subir. Você que vai subir igual balão, vai subir e depois vai subir. Eu esqueci que você tem cara que não solta balão, porque você fica preso dentro do apartamento, sabe que o seu parco é só prisão. Aê, na moral, só suporte, eu acho que o Johnny não tá sabendo diferença ao clima. O balão é mágico, acho que é muito diferente das suas rimas. Uau, 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 a bola vai te matar em cima da batida. Você sabe que eu acabo com a sua vida. De dez rimas que ele manda, onze é repetida. Uau, 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 uau. E aí, a atuação da terra da aldeia. Três, dois, um, e como se sente? Se você é um fudido, como se sente? Se você é um iludido, como se sente? Se pra mim seu é rendido, prefera um MC que perde quatro rounds seguidos. Uau, uau. Se você é um fudido, você é um fudido. Uau, 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 uau. Eu sinto muito, quando eu me sinto a relação a você, só sinto muito. Facaça, fracaça, você vai morrer, vou jogar seu corpo na praça. Uau, 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 uau. É se eu te falar, pode jogar, foi lá que eu comecei e pode deixar lá. Porque cê sabe, mano, do meu dia de glória, pode me deixar na praça, que na praça eu tenho história. Uau, 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 uau. E sou quem me inspira, não quem inveja os outros. Uau, 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 uau. É incrível, cê não sequer me ganha com uma rena decidível. Uau, 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 uau. Cê sabe que eu sou de um MC. Pra mandar decorada no quatro rounds era melhor mandar um guri. Uau, 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 uau. Tempo, máxima multa de man, eu garanto que eu vou pisar agora na sua cabeça. Eu, mate você no terceiro, eles querem só tão na certeza. Você falou de comer um sapato, eu vomitei. E você não descreve. E o meu bómito vale o dobro daquela porcaria que cê disse sim Não adianta acelerar se você é uma fraude Vai tomar quatro porrada no par do round Eu na cara do gol e Deus me deu um passe Tomou quatro pancadas e entrei na cena com o Clark Sabe o que é coisa? Eu te explico a prepotência Você não teve flow, nem argumento e nem essência Eu vou te bater até o dia da desistência Deus te deu um passe, não gosta com o pau da assistência Não, você não fazia um filme Eu não jogo solo, eu jogo pelo time Eu não timei nada que você gosta da proposta Eu sou a professora chata, encho do que não gosta Você é a professora, você é o time, então não me subestime Se quer ganhar, não se compare, apenas rime O seu time tá fraco, você é arrogante Eu sou intolerante, tá faltando atacante Mas por favor, você aí é todo um hipócrita Eu vou te juntar e vai ser pra fora de órbita Quer ganhar? Faça isso no super time Falou que quando tá prendeu, eu viro HQ de anime Com certeza, é isso que eu sou Você é sequela, eu sou um nerd Eu sou coreirinha, sou da favela Você é diferente, o enxame Chutou, não foi no gol Se eu fosse bola, era jabulame Só que vira jabulame Se você nem com o peito estufar, eu viro zidane Você é tudo isso, mas não faz acontecer Você é tudo isso e eu sou tudo o que você quer ser Vem cá Você falou que quem respira, tá em último lugar Vou provar pra geral que você é combo Porque quem se afoba Quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você vence Vem cá, já tá correndo, respira Aleve-se e cansa Tá, já lugar vence Só que o cante tá sempre retirando os corris dos meu mano Que rima, eu já vou mandando Você tá ligado que eu continuo na improvisação Eu tô sempre retirando O cante tem um três pulmão Aê Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho três porão Eu tô sempre em pau Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um ser rebeldeu Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue se aliviar Com meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão é aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não mente Pode ter certeza que o meu mano que se regressa Tem três coração É igual café Mas nem tomando café você se expressa Ei, tá ligado o meu passo Só que tá ligado o meu mano que eu não vou deixar Agora nesse solo o meu mano eu vou te enterrar Se for ter na sua casa com o meu Tomar uma xícara de chá Tá ligado o meu rima de instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara tá vazando seu carnal Até porque rima no bolso e rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Passei que me amorte com a coisa Hoje eu expresso da meia noite É pro teu funeral É pro meu funeral É pra isso que eu faço meu amizal Cê tá ligado o que eu faço esse rap bem bolado Expresso da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão Se vai ter um canto deitado Amassado e o prato em cima do caixão Se você subir em cima do meu caixão Volta de régua então E você é mais negrosão Vou testar minha fé irmão Calma a boca gordão Porque essa guia você mandou no F E é ditaderno Se você subir em cima do meu caixão Aí sim eu borra rapidinho pro inferno Vai ter amassado Tô improvisando Fala nada com nada Que tu eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Oi amiga Cê me diverteceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pouco me dar na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo emprego Pai sua boca pra mim você Merda Nunca fiz um corre Já não deu rimando em troca de moeda Não sei Aê Essa aqui é essa rinha Porque não é você que rima Tá batidinha Ah faz favor Eu também tomei a cena de assalto Junta a moredinha e pega o megafone pra chorar alto O fone mexeu pra você O sofria para todos Mas vai me ver o correr Aê Pega o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô te atacando com o maqui na mão Demorando Você tá me atacando com o maqui na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre E me dei de vagão e vagão Hoje eu tô desalizado Cinturão a cinturão Eu não vou pegar o megafone Você é MC, se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui Aê, você não consegue entender Eu sou no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Aê, você não consegue entender Mas isso você nunca vai entender, eu sou cusão Vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão Aê, vai tomar no seu cus nessa levada Você paga, mas não entende nada Aê, vai tomar no seu cus